É deixar outra pessoa ganhar... O Doc ia ficar orgulhoso de você, com certeza. Beleza, amigão! Eu esperei o verão inteiro por isso, hein? O que você armou pra gente aí? Será que você vai dar conta, fiote? Que papo é esse, rapaz? Não me conhece, não? Eu sou o Relâmpago McQueen e eu dou conta de tudo! Ô, 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 Mati! Não esquece, McQueen! Seus freios não vão servir pra nada aqui! Mati! Calma, esses freios são usados a uma muboeira de tempo! Ah, Maria, ah, ah! Porra, 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 porra! Oh, não sei não, hein? E aí, Mati? Vai encarar as mesmos? Isso vai ser bom demais, a puta! Mas eu não acredito! Ei, Lasqueiro, isso não vai prestar! Esse foi o maior dia da minha vida! E minha lembrança favorita... Senhorita, deixa amassar de novo. Olha, vou te dizer, hein? Hoje foi... Calma, isso não foi nada. Espera só pra ver o que eu armei pra hoje à noite. Mate, mate, peraí. Eu tava pensando só num jantarzinho tranquilo. Poxa, você tava pensando num regabof também. Não, não, não. Eu quis dizer com a Sally, mate. É, boa ideia. Você, eu e a senhorita Sally saindo pro regabof. Mate, era pra ser só eu e a Sally. Mas isso vai ser só hoje. Amanhã a gente faz o que você quiser. Então tá. Valeu por entender, amigão? Claro, é. Que vocês dois se divirtam. Então tá. A gente se vê, tá bom? Ah, aqui é tão legal. Ah, Sally, eu tô muito feliz por estar finalmente sozinho com vocês. Só nós dois aqui. Boa tarde. Eu sou o Mate e serei o seu Métri. Mate o Métri. Essa foi boa. Pode rir. Ô, 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 Mate. Que que é isso? Você trabalha aqui? É isso aí, uai. Trabalho aqui. Tava pensando o quê? Que eu vim pra cá quando ninguém tava olhando e fingir ser o Métri só pra ficar com vocês? Pois é. Ia ser meio...